O Enem deste ano vai ter atendimento especializado para pessoas com deficiência. E para quem usa aparelho auditivo, a aplicação da prova tem novidade este ano. Há quatro anos, um acidente doméstico deixou o Fernando, de 31 anos, cego. Ainda está em processo de readaptação à nova realidade. Este ano, ele se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e pediu atendimento especializado. Uma pessoa vai ler toda a prova para mim, às vezes quando eu preciso que ela repita o enunciado da questão, então as alternativas ela vai repetir, e outra pessoa vai transcrevendo as minhas respostas e depois passa para o caderno de respostas. Minha expectativa é que eu passe. O Enem 2019, que será realizado nos dois primeiros domingos de novembro, nos dias 3 e 10, tem mais de 5 milhões de participantes confirmados. Deste total, mais de 50 mil candidatos solicitaram algum atendimento especializado, assim como o Fernando. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, oferece 15 diferentes recursos para que as pessoas com deficiência realizem as provas com comodidade. A novidade na edição deste ano é que candidatos com deficiência auditiva puderam indicar no ato da inscrição o uso de algum tipo de aparelho ou implante. Assim, vão receber um tratamento especial sem que o aparelho seja confundido com ponto eletrônico. Nós temos também a prova em videolibras, ou seja, qualquer pessoa que tenha necessidade e queira fazer a prova em videolibras, já no momento da inscrição seleciona e, tendo laudo, que tem essa necessidade, o INEP fornece sem problema a prova em videolibras, por exemplo. E para quem não indicou a deficiência na inscrição, ainda dá tempo. Existe uma comissão de demandas no INEP que avalia os pedidos que existem após a inscrição. Então, podem ser deferidos novos pedidos.